E vamos regressar agora aos bailes de roda, desta vez com a modinha que tem por título Saias. É mesmo um botão de rosa, ao ver o desabrochar, é mesmo um botão de rosa, ao ver o desabrochar. E estas calças é que são, e estas calças é que são, são os bailes de roda, são calças há muito antiga. Vamos da vida dançando, que tudo mais só o cantiga. O que é isso? Eu tenho a minha chenilão, o que tu não tens a tudo, eu faço de violência, eu faço de violência, eu faço de violência, eu faço de violência. Estas calças são as saias, estas calças é que são, estas calças é que são, são saias, são calças já muito antigas, a burro da vida sabe que tudo mais sabe a vida. Música Travo roxo é só posto, encarnado a lua cheia. Trago roxo é só um posto, em perna de ruas cheias. Só que isto é voler na terra, onde o meu amor passeia. Só que isto é voler na terra, onde o meu amor passeia. Estas é que são as saias, e estas calças é que são. Estas é que são as saias, e estas calças é que são. São saias de ladrões, são saias, são calças já muito antigas. A burro da vida são tudo, de tudo mais só cantiga. A burro da vida são tudo, de tudo mais só cantiga. Obrigada.